Boa tarde, mais uma vez nós estamos aqui no SAC, Serviço de Atendimento ao Campo pela plataforma Notícias Agrícolas e hoje a gente está fazendo uma visita para o Centro de Districultura. Nós vamos entrevistar o diretor do Centro, Dirceu de Matos Júnior, que é um grande amigo, uma pessoa que entende muito do mercado e que vai trazer para vocês as melhores expectativas de safra, vai contar para a gente como é que está com esse mercado e o que mais pode acontecer para que melhore ainda mais esse suporte que o Centro de Districultura dá para vocês. Tudo bom Dirceu? Tudo em paz, é um prazer estar contigo, Gabi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui do SAC, para a gente falar mais um pouco desse mercado que a gente adora e que nós estamos aqui tentando entender, fazer o produtor entender, as pessoas comuns entenderem, um pouquinho do citros. Então eu vou começar com o básico do básico. Você que está inserido nesse mercado há tanto tempo, o que a gente chama realmente de citros? Bem, os citros são formados por diferentes frutas que têm características similares, então as laranjas, as tangerinas, os limões que hoje nós encontramos com os limões de casca amarela e as limões ácidas que são aqueles que nós chamamos de limão tai chi, limão galego e disso temos mais algumas outras variedades que juntas se formam com os citros. O maior mercado de citros hoje, ele está situado aonde? Bem, pensando em Brasil, nós temos o que nós chamamos de cinturão citrícola. Estado de São Paulo e sul do Triângulo Mineiro, onde a maior parte da citrocultura brasileira se encontra. Com tudo a gente tem, já hoje, até em função de uma conjuntura do negócio, nós temos citros no estado do Paraná, nós temos citros no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e em outras regiões, nós vamos para o Rio de Janeiro, nós vamos para a Sergipe, Bahia e alguns outros estados que agora começam a entrar também nesse circuito. Joia! E essa expansão está se dando devido ao mercado estar aquecido ou porque realmente a gente está falando aí de uma expansão natural que acontece dentro dos... Bom, saindo do cinturão citrícola, nós tínhamos uma citrocultura já mais estabelecida, antiga, Bahia e Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Hoje, com a pressão fitossanitária, que é a ocorrência de uma doença transmitida por um inseto, causada por uma bactéria, que tem trazido a morte econômica de muitas plantas e causado prejuízos significativos na citrocultura brasileira. O negócio está se expandindo ou está se movendo ainda em passos módicos para outros estados onde nós chamamos de regiões que ou o inseto ou a bactéria ainda não se encontram. Então, seriam os vazios fitossanitários, onde a produção seria mais segura em determinado momento. Tem outro aspecto também com relação ao clima. Nós estamos sentindo cada vez mais uma pressão do clima com déficit de temperaturas elevadas e tem-se buscado algumas regiões que possam ser mais propícias ou menos suscetíveis a esses estresses que têm causado perdas de produtividade. Quando a gente fala desses estresses, principalmente hídrico, a gente está falando aí do ano passado de uma mudança na produtividade safra e esse ano nós estamos vendo essa estiagem que não passa aqui também. Como é que estão esses números do ano passado para cá? Bem, a citricultura, assim como a agricultura, como um todo, tem passado por desafios do clima. A falta de chuva e as temperaturas elevadas. Não só a água, como a temperatura do ar bastante elevada causa prejuízo para as plantas. Nós tivemos dois anos de safra bastante comprometida na citricultura. Uma regularidade começou a voltar, mas a safra do ano passado já estava um pouco mais complicada e desse ano nós temos uma quebra de safra de cerca de 25% em relação ao ano passado. Nós estamos falando hoje... Que já foi complicado. Que já foi complicado. Nós estamos hoje em torno... Na citricultura se diz que produtividade é medida por caixa, caixa de 40 quilos. Nós estamos aí em torno de 230 milhões de caixas nesse cinturão citrico brasileiro. Não está fácil atravessar esse desafio do clima para todo mundo. E me fala uma coisa. Existe dentro do estado de São Paulo o citricultura, não só no estado de São Paulo, mas existe aí um pedaço desses produtores, alguns desses produtores, que trabalham com irrigação, oferta irrigação. Você sabe me dizer mais ou menos a porcentagem desse pessoal? São Paulo... Sim, hoje no cinturão citricula, não é? Como de novo, o estado de São Paulo, eu sou do Triângulo Mineiro. Nós estamos falando aí em torno de 140 mil hectares irrigados. Você tem de 30%, 30 e poucos por cento da área total dessa região que está irrigada. Boa parte dessa área irrigada, ela está fértil irrigada. Então, são duas práticas que a gente tem, como aumento da eficiência de uso de insumos e uma busca de melhoria da produtividade, ou garantia da produtividade quando o déficit hídrico ou até a própria aberturação tem limitado as maiores produtividades. É porque também não é garantia, né? Não é porque você tem que entrar também com tudo isso na hora certa. Tem, e nós temos que ter recurso disponível, que é recurso disponível e que é a água disponível. Então, nem toda região tem o que nós chamamos de outorga para o uso da água, da qual a agricultura pode fazer uso para aplicação na lavoura ou no comar de cítulos. Então, nós precisamos ter água disponível. Havendo água disponível, claro, isso é uma vantagem muito grande. Tivemos em áreas de projeto de pesquisa demonstrando muito bem isso, é o que vem de produtividade do irrigado em relação à área de sequeiro. Contudo, mesmo tendo água, nós temos ainda o desafio da temperatura elevada. É o que tem acontecido. Nós estamos passando por um dos invernos mais quentes, aí registrado nas últimas décadas. Inverno quente, que na região sul, na região norte do estado de São Paulo, chegando de 35 a 40 graus, né? A temperatura do ar durante o dia. E além dessa temperatura elevada durante o dia, que pode causar a queda de flor, de frutinhos jovens, que é o que vai para o chão, e não é colhido lá na frente. Nós temos também a temperatura noturna muito elevada. Então, algumas regiões são mais propícias a esse estresse, outras um pouco menos, mas tem sido geral, em média, na agricultura, essa perda de safra. Diz seu, e essa safra, qual é a previsão de caixa? É, nós comentamos, são de 230 milhões de caixas no cinturão citrícola, né? Que está de São Paulo, sul do trem brasileiro. No Brasil, nós vamos ter outras áreas que não estão contempladas, no que é o levantamento da estimativa da produtividade de cítricos, que é feita pelo PES, junto do Fundo de Cítricos. Nós temos outras regiões que não estão contempladas nesse número. Mas ele é um grande balizador do que nós temos hoje, como a produção brasileira e a disponibilidade de matéria-prima para quê? Para fruta fresca e, principalmente, para a produção de suco. Bom, a gente já entendeu um pouquinho aqui do mercado. Agora, vamos entrar um pouquinho dentro do Centro de Estricultura. O Centro de Estricultura, ele é um centro que pertence ao Instituto Agronômico de Campinas. E vocês aqui trabalham com todo tipo de pesquisa voltada para cítricos. Uau! É isso aí. O Centro de Estricultura é uma unidade do Instituto Agronômico, uma das instituições primeiras criadas no Brasil em ciência agrícola. Está ligada à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. É o governo do Estado de São Paulo. Como uma instituição pública, tem uma vantagem de ter um relacionamento moderno cuja interface com o setor privado é muito grande. e o Centro de Estricultura se estabelece como uma das principais instituições na área, tanto no Brasil como no mundo. A pesquisa aqui, ela é bastante ampla. Nós temos bastante foco em melhoramento genético, que é a produção de novos potenchedos, novas variedades de copa, que são novas laranjas, novas tangerinas, novos limões, por exemplo. Nós temos um programa de pesquisa pautado, que nós chamamos de fisiologia da produção. Quais são as técnicas de manejo que fazem com que o citricultor possa produzir mais e melhor, com maior eficiência e isso de sustentabilidade? Então, o manejo do mato, o manejo de nutrientes, o manejo da fertilização que entra na questão da água. Nós temos práticas culturais, como o manejo das culturas intercalares ou do mato. Tudo que mexe no ambiente de crescimento da planta lá no campo. Também temos outras áreas, que são áreas básicas, por exemplo, na biotecnologia, que se busca, com ferramentas associadas à biologia celular, facilitar esses programas de melhoramento que são tradicionais, no centro de agricultura, dentro da sua história de quase 100 anos de tradição. E, por fim, a fitossanidade também. Os cítricos, os pomares, são afetados muito por problemas fitossanitários. Era o caso do Greening, que a gente comentou, e outras doenças. E como que a gente protege essas plantas para que tenhamos a garantia de produtividade alta? Esse é o trabalho, basicamente, de pesquisa do centro de agricultura. E é uma coisa que a gente vê, quem está no mercado agrícola e acompanha um pouco a área de cítricos, a gente vê que o centro de agricultura tem uma interface muito legal com a iniciativa privada, mas ele traz também, ele tem uma abertura muito grande e uma sinergia muito grande com o produtor. Então, vocês levam esse suporte ao produtor, existe essa troca, porque, na verdade, no fim das contas, tudo isso é ali que tem que estar. É ali que interessa, muito bem colocado. Então, dentro do trabalho de pesquisa, nós temos também um apontamento de divulgação da pesquisa. E, para isso, nós realizamos vários eventos. Entre esses eventos, a Expocitro, Semana da Agricultura, que, em 2025, completa cinco décadas de realização. Muitos colaboradores, colegas com quem eu tive o prazer de trabalhar, realizaram isso nesse tempo todo. Então, a linha de realização, ao longo de cinco décadas que a agricultura tem, passa por essa organização, transferência de informação. Nós temos também produtos e serviços especializados, que é aquele material genético que vai produzir os novos pomares com alta qualidade genética e sanitária. São sadios. E também como serviços de diagnósticos de fitopatógenos, também a realização de testes de eficiência de agroquímicos, ou os insumos que a gente usa para a proteção das plantas. Então, esse é um escopo e, dentro disso, que é o apoio do que nós chamamos de soluções com base em ciência para a citricultura, a gente interage com o citricultor. Anualmente, fazemos uma homenagem ao citricultor. No dia do citricultor, fazemos uma família, aquele citricultor que tem contado uma história, tem demonstrado o seu sucesso e celebramos esse evento. Um outro aspecto que se tornou recente, o Centro, falando em sustentabilidade, começou um treinamento com produtores de pequenas propriedades para a organização e a busca dos servos de sustentabilidade que o consumidor exige. O consumidor que consome suco na Europa, ele quer saber de que o ambiente de produção, ele tem qualidade de trabalho, ele tem segurança de trabalho, ele tem proteção de trabalho. E, nisso, começamos a fazer esse treinamento e vimos a oportunidade. Se nós estamos ensinando, nós temos que realizar dentro de casa. Então, o Centro de Citricultura, nesse contato com esse citricultor, se organizou, tem também o primeiro selo de sustentabilidade, que é da FSA, numa fazenda experimental. E, daí, nós temos a oportunidade. Trazemos esses agricultores dentro do projeto Fruto Resiliente, que é apoiado hoje pela Fundação Solidariedade, nós fazemos um bate-papo com eles. Então, demonstramos que a nossa fazenda, ela também é uma fazenda real, que ela consegue produzir no mesmo nível que eles podem produzir. E fazemos essa transferência e esse contato. E, aí, vocês mostram para ele as formas de manejo, além de toda a tecnologia que vocês embarcam ali com a pesquisa. Exato. Nós começamos a... O que existe de variedades a serem plantadas? Como que nós plantamos? Como que nós cuidamos do pomar? Porque essa planta de citros, ela demora três anos para começar a produzir, e é um pomar que tem que ter longevidade de 10, 20, até 30 anos. Nós gostaríamos que, dentro dessa pressão, hoje, sanitária, que eles durassem 30 anos ou mais. Então, a gente demonstra... É o que se espera, né? É o que se espera. Então, a gente demonstra, na prática, como que a gente organiza, como que o trator está pulverizando, como que é o depósito defensivo, quais são os apontamentos que ele precisa ter, quais são os processos de adubação, de poda, de cuidados. Então, fazemos isso aqui dentro. Com tanto desafio, com tanta praga nova, com tanta coisa acontecendo, puxa, isso é um alento. E como é que o citricultor, que não conhece ainda esse projeto, e vai estar assistindo a gente pela plataforma do Notícias Agrícolas, consegue acesso a vocês? Como é que ele se candidata a vir aqui para participar desse projeto? Bom, ele pode entrar em contato direto com o Centro de Agricultura, ele pode entrar em contato com a Fundação Solidariedade, que é quem coordena esse projeto, nós somos os colaboradores, né? E existe uma plataforma também na internet, que é o Citrus Conecta, no qual existem várias informações de como ele pode se acessar a esse programa. Evidente que ele é direcionado em algumas regiões, por afinidades, mas ele é bem-vindo. E, não necessariamente participando desse programa, outras atividades, são cursos, são palestras, são esses dias de campo que realizamos, esse citricultor está convidado para estar junto da gente. Ah, isso é maravilhoso. Até porque essa troca, né? Eu sou filha de pesquisador, né? E essa troca é muito importante. Eu sempre ouvia meu pai dizendo assim, a gente só consegue fazer tudo isso, porque o citricultor é extremamente generoso e oferece para a gente a oportunidade de ir até a propriedade dele e fazer aquele experimento para a coisa funcionar. E assim cresceu todo esse processo da citricultura e de várias outras culturas. Bom, é inegável falar do José Orlando Figueiredo, claro, com quem tive a oportunidade de trabalhar, uma inspiração de relacionamento. E uma questão talvez inconsciente, na gente que hoje, como a diretoria do Centro de Agricultura, que a gente desperta cada vez mais, nós fomos até impetuosos em mudar um jargão que é na academia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que é o do PDI. E nós estamos adotando a ideia de pesquisa, relacionamento e inovação, porque a citricultura é feita por pessoas. Essas pessoas, elas têm demanda por informações, elas têm competência para usar as informações, mas juntos, nós podemos ficar, estar inspirados para continuar no negócio, para fazer o negócio crescer. Bom, disse eu, então para a gente finalizar, você está dentro de uma instituição estadual. A gente sabe como é um pouco mais moroso e tudo mais, mas a gente sabe também que vocês são completamente diferentes de muitas outras instituições, porque vocês são vanguardistas e têm muitas ideias. O que vem aí pela frente? O que passa por essa sua direção? O que você imagina para continuar esse legado para frente? Como é que vai ser? Bom, isso é um ponto estimulante, que é como é que nos mantemos numa vanguarda ou dividimos a vanguarda de um negócio grande para o estado de São Paulo e para o Brasil. A citricultura é um dos grandes negócios na agricultura brasileira. E o centro de citricultura, ele precisa revisar e construir, ele está fazendo isso, que é a cultura interna e fomentar a cultura externa. O que eu quero dizer? Nós temos que ter visão de negócio, entender de agilidade e continuidade de processos. Isso passa por gestão, gestão de pessoas, competências, gestão de recursos financeiros, facilitação, além do protagonismo de pesquisa, mas facilitação da atuação de outros parceiros e nisso traduzir em inovação, que são soluções com base em ciência. E o outro lado é acessar também o ambiente externo, privado, de como que o relacionamento é proveitoso para ambos. E nisso, certamente, é o grande desafio e a grande oportunidade que a própria citricultura tem. Então, gerir, trazer processos de gestão, contaminar as pessoas, contaminar as pessoas internamente e externamente, nessa visão, vai ser o grande, é o grande desafio e vai ser o grande sucesso do Centro de Cintricultura. Hoje, vocês aqui têm realmente já alguns projetos em andamento e vocês já têm instalados aqui dentro alguns conceitos que muitas outras instituições ainda não, instituições públicas e tal, ainda não têm. Vocês conseguiram colocar aqui dentro divisões, vamos dizer, você tem hoje departamentos que te apoiam para que você consiga fazer isso funcionar. Certamente. A preparação do Centro de Cintricultura para ser operacional em várias questões que são estratégicas tem sido a nossa grande facilitação de trabalho. E nisso, nós vamos com o pessoal de campo, o pessoal de laboratório, a prestação de serviço, a produção de produtos especializados, isso nos dá aí uma margem à frente de toda e qualquer outra instituição pública, porque a visão de instituição moderna passa por essa questão de gestão. E o engajamento, o envolvimento da iniciativa privada, do citricultor, que é o nosso grande usuário, se faz presente nesses projetos que estão hoje sendo desenvolvidos de uma forma bastante interessante e que, numa outra oportunidade, gostaria de conversar bastante, contar para vocês quais as características dele. É isso mesmo. Ai, de ser obrigada. Era tudo o que eu precisava. Muito obrigada pelo papo. E a gente vai conversar outras vezes. E vamos trazer para o programa e para todo mundo que está assistindo aí as informações necessárias para que a gente realmente preste um serviço para o campo, para o produtor, para o citricultor e que ele consiga produzir cada vez mais e que esse produto maravilhoso que é o citros esteja na mesa de todo mundo. Um prazer imenso estar com vocês. Sejam bem-vindos a todo momento. E aquilo que for da nossa alçada em contribuir com esse setor que ele é encantador, de fato, e ele é profissional, nós estamos aqui para seguir juntos. Obrigada. Um grande abraço.